Deus abençoe a Deus. Amor não é um lugar para ir ali quando eu quiser. É uma casa para entrar e nunca mais poder sair. Amor não é um abrigo dentro de um furacão. O amor é a paz, é a luz na escuridão. E se nós tentarmos sair, que Deus plante os anjos para guardar. Amor não é um lugar para ir ali quando eu quiser. Amor não é um lugar para ir ali quando eu quiser. Não é um lugar para ir ali quando eu quiser fazer casamento, porque o cabelo era branco. Mas o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho e as alianças vão engrossando. Vai ser um dia, vai ser um brancelete. Não é? Olha só, o tamanhão do negócio, tem um furacão, não é? Mas muito mais do que a beleza de uma joia representar algo espiritual. Nós temos dito que uma aliança, ela nunca é para quem usa... Eu tenho a minha aqui. É a hora que eu já acrescentei na minha. Abençoaram com uma joia ali. A minha parecia um fiozinho de cabelo ali. O grossoso estava inteiro. Então assim, quem usa essa aliança, isso não é um lembrete para quem porta. Essa joia. É para que quem está de fora saiba que essa pessoa teve compromisso. Essa pessoa tem uma vida, essa pessoa tem um caráter, essa pessoa tem uma família. É para afugentar, não somente os mal-olhados, né? Os bem-olhados também é para afugentar. Certo? Quem olha como é bem esquisito é para afugentar. Mas para quem olha, é para quem coloca. Não, tem dono. Está certo? Então, não é Emerson, não é Mônica. Para que você se lembre de que vocês têm uma aliança. Essa aliança que vocês têm deve estar no coração. Compromisso, caráter, vivo. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso. E agora, nós vamos fazendo os votos de que decretos no reino físico e no reino do espírito serão feitos. Você verbalizando essa aliança. Já existe uma caminhada. Já existe uma caminhada. Já existe uma caminhada. Se houver tempo para poder alguma fazer alguma graça, eu vou fazer ela agora. Tem um primo meu, uma prima minha, que caminhou junto com o rapaz. O rapaz viu e tal. E a moça precisava de ser ajudada, de ser acompanhada. E ela bebia demais. E ele ajudou ela a sair da moça. E levou ela para uma casa. E imobilhou a casa. E eles tiveram quase filhos juntos. Não sei. Tanto menino que eu nem sei. Então tá. Mas aí... Um dia, ele chegou e falou assim... Olha... Eu comprei uma máquina de lavar nova. Último tipo, sua prima. Você viu como é que eu estou? Cuidando dela direito. E mês que venham micro-ondas. Falei para mim, você não está cuidando dela de jeito nenhum. Você está comprando um monte de coisa cara e não olha. A menina ainda nem no cartório. Né? Então assim... É esse o compromisso que nós precisamos ter. Um lado e o outro diante dos homens e diante de Deus. E é isso que vocês vão rebanizar agora. Com a fala de cada um. Eu vou dar a volta. Tem fio aqui que não? Tem não. Então você vai virar de frente a Mônica. Né? E olhar para o episódio dela. Vai segurar a mão esquerda dela. O nosso tratamento na mão, estou derrubando. Né? Então assim. Vai segurar a mão esquerda dela. Vai repetir aqui as palavras. Vocês vão ouvir a palavra, a voz dele. Mônica, com essa aliança eu te recebo como minha esposa e me comprometo diante de Deus e dos homens em te honrar de ser o cabeça da nossa casa, provedor e o protetor de tudo aquilo que você e a nossa família e você também, Mônica, vai repetir o que eles falaram Mônica, com essa aliança eu me comprometo em te receber por sua esposa e me comprometo também em ser sua ajudadora, idória, aquilo que Deus pode jogar por Deus, ser seu suporte, seu sustento, sua ajuda, seu consumo diante de Deus e dos homens Aleluia Agora eu gostaria que as testemunhas se colocassem de pé, levantassem as suas mãos Perder as mãos significa bênção Vocês foram hoje à tarde, ontem, ontem não Hoje é sábado, ontem eu estava trabalhando, mais sério Hoje à tarde eu estava assistindo com os meus meninos lá em casa, homem de febre, levantando a mão assim Amém Mas aqui é diferente Significa bênção Você é uma pessoa privilegiada por estar aqui nessa noite Amém, Jesus Eu vou orar Amém E nós vamos abençoar esse casal Deus, no nome de Jesus Cristo, Deus me amarece Eu te louco, Senhor, e eu te agradeço, Senhor Porque até aqui, Deus amado, o Senhor tem que mudar não somente desse casal, mas dessa família Ó Deus amado É... A cada vez mais se aproximando, Senhor, do centro da tua vontade Se submetendo, Senhor, a ti Ó Deus amado e procurando honrar, Senhor, a cada dia Mais e mais um ao outro, Senhor, diante de toda uma comunidade Senhor, eu nos abençoo Ó Deus amado, como diz a tua palavra, Senhor Reivindicando as tuas promessas Ó Deus amado, de longevidade De prosperidade, Senhor, na área, Senhor Ó Deus amado, internacional, afetiva, econômica, saúde, Senhor Ó Deus amado, os planos, os sonhos, os projetos E principalmente, Senhor, a caminhada deles no Senhor Alcança, Senhor Ó Deus amado, sustenta e dirige cada um, Senhor, deles Quer seja individualmente, Senhor Quer seja como casal Quer seja como família, Senhor Nós testemunhos, ó Senhor Nós nos comprometemos, ó Senhor Ó Deus amado, e não somente hoje Num dia de festa, num dia de alegria, Senhor A sermos instrumentos de bênção, Senhor Ó Deus amado, mas quando quer que eles necessitem, Senhor Ó Deus amado, que cada um possa ser aqui Instrumento de amizade, de conselho, de ajuda e de suporte Em nome de Jesus Cristo, Pai Eu, como ministro do Evangelho Os declaro casados Amém Amém Aleluia Um, dois, três Pai Amém Amém Coisa linda Coisa linda Coisa linda Que Deus abençoe vocês A igreja tá aqui O que a gente puder fazer, a gente vai continuar fazendo Amém A ajuda emocional, a orientação, o ensino Puxando de orelha se precisar A gente tá aí Amém Mas assim, o desejo e a gratidão a Deus Amém É só Deus É só Deus Vamos orar Em Deus em nome de Jesus Senhor Amém Por esses poucos minutos que nós passamos aqui, Senhor Ó Deus amado, nessa cerimônia, Senhor Algo muito simples, Pai Ó Deus amado, mas que olha muito mais, ó Senhor Para o invisível Que presta muito mais atenção Atenção ao invisível, Senhor Ó Deus amado de invisível Ó Deus amado, que as bênçãos dos céus Assim como essas chuvas caem, Senhor Ó Deus amado, que sejam derramadas sobre eles Ó Deus amado Ó Deus amado, que o Teu amor A graça salvadora de Cristo Jesus E as doces consolações do Tio Espírito Santo Sejam hoje e sempre, Senhor Com a vida de Emerson, Mônica Em nome de Jesus Em nome de Jesus, ó Senhor E que essa família, Senhor Ó Deus amado Seja Ó Deus amado Um dozeiro, Senhor Para os parentes Para os amigos Para essa comunidade Que eles sejam uma testemunha Daquilo que o Senhor fez até aqui E daquilo que o Senhor Ainda vai fazer até só com isso, Pai Em nome de Jesus Nós Te louvamos E nós Te agradecemos Amém Que o Senhor os abençoe e os guarde O Senhor Faça-me esplandecer o rosto dEle sobre você E dê a paz sobre você E o Senhor Sobre você, levante o rosto dEle E dê a paz a Ele Vão na graça, vão na paz No nome de Jesus Amém Amém. 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 Quando ele for, você não vai ter que pegar eles aqui no fundo, beleza? Nos teus pés Mas perto eu quero estar, Senhor E te adorar Contra o meu coração E te rever Aleluia 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 O meu Deus me é Teu Pai E para Ti eu estarei Pois Tu és meu refúgio Ó Deus E não importa onde estiver O Pai ou o Pau Te adorarei A Ti e a Pau Toda o meu amor Aleluia 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 É E Aleluia Aleluia Senhor, eu preciso do Teu olhar Ouvir as ativas do Teu coração Vescober nos Teus braços Ó, uma para mim Toda minha alma deseja a Ti Junto com os anjos sentarei Junto com os anjos sentarei Ouvir as ativas do Teus braços A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL